Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados após o primeiro culto acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Fique atento que nesse mês de outubro teremos uma semana de oração super especial com o pastor Lucas Alves, ministerial da Divisão Sul-Americana, com o tema Espírito Santo, o Deus dos Baixidores. Será um momento de reflexão e enriquecimento espiritual. Já vai se preparando porque ela acontecerá dos dias 7 a 15 de outubro. Se organize e não perca. No domingo 9 de outubro, das 9 às 16 horas, acontecerá aqui na igreja a celebração do Ministério da Mulher, a PAC, com o tema Caminhando Rumo ao Lar. Será um dia abençoado para todas as mulheres da nossa região. As inscrições são gratuitas. Para mais informações sobre alimentação ou referentes ao evento, fique ligado nas nossas redes de comunicação ou fale com Olivia Pignaglia, líder do Ministério da Mulher. Todo segundo sábado do mês, temos uma responsabilidade marcada com a asa. É dia de trazermos os nossos alimentos para cooperar com o Adore Alimente. Então já coloque nos seus lembretes que óleo não pode faltar nas compras dessa semana. E não esqueça, a gente dá o que tem de melhor. Compre para doar o que compraria para consumir. Então estamos de acordo, né? Óleo no próximo sábado. Não esqueça. Você já usa o aplicativo 7me? Lá você pode devolver os seus dízimos e dar ofertas de forma super tranquila. É só abrir a sua loja de aplicativos, baixar 7me, se cadastrar e prontinho. Através do próprio aplicativo, você consegue conferir os recibos e acompanhar a situação financeira da sua igreja. Nossa igreja é uma família. E passar tempo em família é muito bom. A gente recarrega as energias, estreita os laços e experimenta um pouquinho do que nos espera lá no céu. Você aceita uma visita? Se sim, fala pra gente através do link igrejinaspe.org barra visitação. Tô te esperando, hein? Você já ouviu uns boatos por aí sobre um tal de coral sênior, né? Então, eu tenho uma pequena grande surpresa pra você. O coral sênior agora é coral Nossa Voz. Bem melhor, né? E espera aí que não acabou. Temos um regente, isso mesmo. O nosso coral está em boas mãos com o músico Douglas Carvalho. Então você, sênior, adulto, jovem, adulto, quer saber? Sem restrições. Se você já contou em coral ou sempre quis, mas nunca teve oportunidade, essa é a sua hora. As inscrições estão abertas nesse link que aparece na sua tela. Bora lá! Fique atento que a lição da Escola Sabatina deste trimestre já está sendo postada lá no nosso canal do YouTube Igreja Nas PC. O professor Júlio Ribeiro, juntamente com outros professores da nossa Faculdade de Teologia, fazem um resumo semanal de tudo que foi estudado na lição dos adultos, começando pelo tema Rebelião no Universo Perfeito, da nova lição Vida, Morte e Eternidade. Não perca! Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Naspenstack. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto